André Janones, direto de Brasília, direto aqui do Congresso Nacional, com duas informações extremamente importantes relacionadas à manutenção do auxílio emergencial no valor de 600 reais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acaba de declarar que os deputados federais estão sendo pressionados para voltar o valor do auxílio para os 600 reais. Isso é uma informação muito importante, porque é a prova que a nossa mobilização, que o nosso trabalho, que a nossa pressão está dando resultado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ainda que nas redes sociais dele, 82% dos brasileiros querem que o auxílio volte para 600 reais. Essa é a primeira informação. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele pode pautar aqui no Congresso Nacional, a qualquer momento, colocar em votação a MP número 1000, que é a MP editada ali pelo Palácio do Planalto, que reduziu o auxílio para 300 reais. Para quem não entendeu ainda o que está acontecendo, a medida provisória assinada pelo presidente, para ter validade, ela precisa ser aprovada aqui pelo Congresso Nacional. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, então, sinaliza que pode votar a qualquer momento essa medida e bater o martelo definindo o valor do auxílio em 600 reais. Essa é a informação mais relevante. Então, o valor do auxílio pode, a qualquer momento, ser sacramentado em 600 reais. A segunda informação é que nós já temos maioria. Prestem atenção nessa informação que eu estou passando para vocês em primeira mão. Você que recebe o auxílio emergencial, você que não recebe, mas que solidariza, nós já temos a maioria dos deputados para aprovar o auxílio em 600 reais. Então, agora, só depende do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocar em votação. E eu peço a você que não desista. Eu sei que já tem muita gente descrente, eu sei que tem gente que já está desanimando, mas, meus amigos, nós estamos quase vencendo essa batalha. E essa é a última das batalhas do auxílio emergencial. Se a gente vencer essa batalha, a gente vence a guerra e garante o mínimo de dignidade ao povo brasileiro para atravessar essa pandemia com esse auxílio no valor de 600 reais. Já mostrei ali para o Palácio do Planalto onde é a fonte para tirar o recurso, eles já têm de onde tirar. Então, agora, dependo só de vocês. Eu peço que vocês nos ajudem com a mobilização. Senta o dedo, compartilha essa live de norte a sul desse país. Faz ela explodir. Perdão. Faz essa live explodir pelo Brasil inteiro, que na semana que vem, ou hoje, ou amanhã. Enfim, a qualquer momento, o presidente da Câmara, ele pode convocar uma sessão e colocar em votação para garantir o auxílio em 600 reais. Vamos mobilizar. Ele disse que 82% dos brasileiros nas redes dele quer o auxílio em 600 reais. Vamos fazer chegar a 90%, 95%, a 100% se for preciso. Vamos ecoar a nossa voz. Que nós estamos a um passo. A um passo de vencer essa batalha. Vencendo essa batalha, a gente vence a guerra. Estamos a um passo do auxílio ser definido no valor de 600 reais. Vamos para cima deles. Estamos juntos.